Essas articulações aqui são incríveis. Sabe o que as articulações planas permitem? Deslizamentos. Isso aqui é uma articulação plana. O osso pode deslizar pra lá e pra cá. Melhor explicação de anatomia que vocês tiveram na vida. A articulação plana pode desviar pra lá e pra cá. Mais técnico que isso, impossível. Ela pode fazer assim. Pode deslizar pra lá e pra cá. Pode deslizar pra frente e pra trás. Ou pode deslizar nesse sentido. Você está entendendo a importância de você ter articulações planas? Principalmente na coluna vertebral. Na coluna vertebral você tem dois tipos de articulações. Uma entre os corpos vertebrais, onde vocês têm os discos. Se você achava que os discos formam uma articulação sinovial na coluna vertebral, tira seu cavalinho da chuva, que não é isso. A articulação entre os corpos é feita através dos discos classificada como sínfise. Porque é uma fibrocartilagem. Tá bom? Não é igual a essas articulações joelho, ATM, que tem um disco articular de fibrocartilagem. Não. O disco intervertebral é uma fibrocartilagem de encaixe entre os corpos. Ponto. Os movimentos das articulações sinoviais na coluna vertebral ocorrem nas articulações interfacetárias, que elas ficam lá atrás das vértebras. Que são duas, né? Uma de cada lado. São chamadas interfacetárias ou interapofisárias. E dependendo da região da coluna vertebral, a gente permite mais ou menos movimentos. Vou passar uma informação ouro. As articulações interfacetárias, elas são planas. Elas têm essa característica aqui. Ou seja, olha que coisa legal. Se eu tenho aqui essas articulações na coluna vertebral, olha o que acontece. Quando eu faço flexão na coluna vertebral, qualquer parte da coluna, quando eu fizer flexão, como que a vértebra está se movendo na articulação assim, ó? Entendeu? Vou fazer a extensão agora. O que ela faz? Se move assim. Então você percebe que a articulação, quando é plana, ela permite flexão e extensão. Tá bom? Quando eu faço movimentos laterais, olha o que ela faz, ó. Ela desliza nesse sentido. É o sentido pra lá e pra cá. E quando eu faço rotações, pegou, né? Que bagulho é simples, né? Quando eu começo a fazer rotações, as planas fazem esse movimento aqui, ó. Entendeu o espírito da coisa? As articulações planas, elas podem ser triaxiais. Como no caso das articulações interfacetárias da coluna. Então pela forma plana delas, elas podem se movimentar em qualquer sentido. É, geralmente quando fala de articulações planas, o pessoal lembra das articulações intercárpicas entre os ossos do carpo e as intertársicas, né? Entre os ossos do tarso. Por que que o pessoal lembra? Essas articulações, elas fazem micromovimentos, né? Pequenos movimentos entre os ossos, aumentando a amplitude de movimento da mão e do tornozelo. Porque se você tivesse um bloco ósseo único no punho, seu movimento não ia ser nem metade do que você tem. Então esses ossos, o deslizamento entre eles permite uma abertura maior. Tanto que a articulação mediocárpica aqui, é um tipo de articulação intercárpica. Um tipo de articulação intertársica importante no pé, que permite os movimentos de inversão e eversão, é a articulação subtalar. A articulação subtalar, né, entre o talos e o calcâneo, ela é uma articulação que ela é desse tipo, entendeu? É uma articulação intertársica. Então a gente permite alguns graus de movimento nessas articulações. Na coluna cervical, a gente tem essas articulações interapofisárias, que elas variam entre 45 e 60 graus, dependendo do local. Sabe em que plano que elas estão posicionadas? No plano transversal. Ou seja, se essas articulações estão no plano transversal, elas permitem movimentos rotacionais. Ou seja, a coluna cervical faz qualquer movimento. Mas qual é o movimento que predomina na coluna cervical? Rotação. Por quê? Porque as interapofisares estão posicionadas no plano transversal, e eu tenho também aquela atlantoaxial, que é uma articulação trocoide. Então por isso que a gente tem maior movimento na coluna cervical de rotação. Nenhuma parte da coluna roda tanto quanto a cervical. Por quê? Pelo posicionamento das articulações. Segundo, coluna torácica. Por que a coluna torácica tem menor mobilidade? Por causa da caixa torácica. Mas qual que é o tipo de mobilidade maior dela? As inclinações laterais. Por quê? Porque aqui na coluna torácica eu tenho as articulações posicionadas mais no plano coronal. E como elas estão posicionadas nesse plano coronal, eu permito mais movimentos de inclinações laterais. pela posição dessas articulações na torácica. E na coluna lombar, as articulações interfacetárias estão praticamente no plano sagital, onde ela permite maior movimento de flexão e extensão. Se você verificar a flexão no tronco, a maior parte da flexão do tronco é na lombar. Por quê? Porque ela é livre, não tem costelas? Também. Mas as articulações interfacetárias lombares, elas ficam posicionadas no plano sagital. Então, você tem que entender essas coisas para perceber como as articulações funcionam, entendeu? Por que elas permitem isso? Porque são planas. Então, as articulações da coluna vertebral são planas. Permitem movimentos. Qualquer plano, qualquer eixo, são triaxiais na coluna vertebral. No joelho, a gente tem a fêmuropatelar, que é uma articulação que dá alguns problemas no nosso corpo, tá? De desgaste, né? Causa lá a condromalácia e, se tiver sintomas, a síndrome patelofemoral. Por quê? Porque a vida inteira a patela fica deslizando sobre o fêmur ali. E aquela cartilagem articular patelar é a cartilagem articular mais grossa do corpo. Só para você ter uma ideia, em crianças, tem cerca de um centímetro de espessura. E aquilo, você vai lixando isso aí, conforme a vida vai passando. Porque quando você é movimento quadríceps, o que acontece? Você faz movimentos, tá? Você faz movimento crânio-caudal e lateral ali. É o que a patela permite fazer no fêmur ali. É também um tipo de articulação plana que a gente tem ali. Por quê? Porque faz deslizamentos. Então, o que a gente tem aí são deslizamentos, tá bom?